Música Boa tarde, começa agora o Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre uma situação que está se tornando cada vez mais comum. Como reagir às críticas nas redes sociais? As redes sociais já se tornaram um dos principais canais de comunicação entre os consumidores e os pequenos negócios. Mas além da possibilidade de divulgar seus produtos e de se aproximar do seu público, a empresa está mais sujeita a críticas e qualquer deslize pode se transformar em uma crise de imagem. Para falar sobre esse assunto, convidamos hoje o consultor do Sebrae São Paulo, Adriano Campos. Boa tarde, Adriano. Bem-vindo. Obrigado. Adriano, qual a estratégia que o empreendedor precisa ter para lidar com as críticas na internet? É melhor ele responder na hora? É melhor ele deixar a poeira baixar um pouco? Qual que é a estratégia? Bom, eu recomendo nunca postergar muito tempo. Então, na medida do possível, a resposta imediata, ela dá... Primeiramente, ela mostra para quem está reclamando e para os demais consumidores que você está respeitando quem está ali. Então, a pessoa está sendo ouvida. Então, sugiro não demorar muito. Mas um ponto que é crucial, antes mesmo de responder, tem que identificar o que aconteceu de fato. Qual foi a situação? Qual o problema? Porque muitas vezes pode ser que seja um problema realmente procedente e que tem solução rápida. Pode ser que seja um problema que tem uma solução mais difícil. Mas, em linhas gerais, Gabriel, eu acho que não pode ficar esperando muito tempo não. Tem que responder com uma velocidade bacana aí. Entendi, Adriano. E tem alguma dica sobre o que o empreendedor nunca deve fazer nas redes sociais? Tem alguma coisa que é proibido fazer? Olha, eu acho que baixar o nível, ir para a baixaria, de repente, utilizar uma linguagem mais ofensiva. Então, evitar esse tipo de situação a qualquer custo, mesmo que a pessoa que criticou esteja errada. Então, mesmo ela estando errada, eu acho que não tem que entrar nesse mesmo nível, porque isso pode gerar uma péssima impressão para quem está lendo ali. Quem está lendo ou as outras pessoas não tem a obrigação de saber se aquilo aconteceu de fato ou não. Então, de repente, você baixar o nível, colocar ali foro indelicado, falta de educação, esse tipo de coisa, sob hipótese alguma, nunca, de jeito nenhum. E aí vai queimar o filme mais ainda. É, e aí dá a sensação de que quem tinha razão, né, que você perdeu a razão completamente, seja lá o que for que aconteceu, né. Entendi. Então, nunca fazer isso. Legal, Adriano. Adriano, e pro dono de um pequeno negócio, que ele quer investir um pouco mais nas redes sociais, ele quer saber um pouco mais sobre isso, tem algum produto que o Sebrae São Paulo oferece? Sim, tem sim, Gabriel. Tem um curso online gratuito, de três horas de duração, né, então, é que se chama Pequenas Empresas nas Redes Sociais. É um curso super bacana que vai trazer em linhas gerais como é que a sua empresa pode trabalhar nas redes sociais, quais são as dicas principais, as gafes para se evitar. Então, é só acessar lá o ead.sebraesp.com.br, você se matricula e inicia imediatamente. Você pode fazer pelo seu computador, smartphone, enfim, no horário que você achar mais adequado. E gratuito, né? É gratuito. Legal. Muito bom. Legal, Adriano. Muito obrigado aí, viu? E se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre esse tema, escreva para o Sebrae aqui nos comentários que a gente responde. A gente tenta responder rápido, seguindo as dicas aqui. Por hoje, nós ficamos por aqui. Lembrando que o link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na nossa página do Facebook, no nosso canal no YouTube e no Periscope. Muito obrigado. Obrigado, Adriano. E até amanhã. Até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã.